Olá pessoal, mais uma vez a gente aqui. Falando de que hoje? É um salário de colas, indispensável numa oficina. Exatamente, é um dos itens que a gente mais compra, né? Sim, gasta, né? Obviamente não compra. Tem muitos tipos, gera muita dúvida. A primeira é, vocês usam cola pra todo tipo de móvel que vocês fazem? Não, nem sempre. Se é um móvel que o cliente fala que ele vai desmontar, que ele quer um dia desmontar pra ir pra outro lugar, não deve-se usar cola. A gente já passou muito perrengue tentando desmontar móveis de outros marceneiros que tinham cola e pode até estragar o material. Mas se você não vai desmontar esse móvel, tem que usar cola. Então pra tudo, né, Lê? Pra todos os materiais. Usar MDF, cola, compensado cola, madeira natural cola, até na tapeçaria a gente usa cola. Exatamente, pra colar fórmica, que a gente fala lá no nosso guia de fórmica. E, por exemplo, quem faz trabalho só com encaixe, madeira natural, cola é indispensável. Mais ainda, não vai ter encaixe sem cola. Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar. Vamos começar por essas duas que são as menos usadas aqui hoje em dia na oficina, né, Lê? Então aqui a gente tem uma cola branca, então é extra forte. É a PVA. PVA, da Alma Flex. Aqui a gente tá falando de várias marcas diferentes, não temos patrocínio, então vamos falar de todas que a gente usa aqui. Essa cola a gente usava muito antes de conhecer essas mininotas aqui que a gente vai falar em breve. É uma cola branca, a gente leva muito nos nossos cursos, né? Porque como a gente usa pinos, que é uma madeira de baixa densidade, então os poros são mais abertos, ela cola muito bem. Então assim, você é robista, que faz com pinos, que não tem tanta flexibilidade, não é um móvel que vai sofrer muita, como é que fala? Interferência, né? Tipo, de movimento, você pode usar essa cola tranquila, né, Lê? Sim. Compensado, você pode usar cola branca. Tem muito móvel, nem tão antigo assim, mas de uns 20 anos atrás, que era cola branca e prego no compensado. Então era muito usado. Você usa cola branca pra colagem de folha. É isso que eu ia falar. Mas tem algumas regrinhas aí. Então se for uma área grande de folha, você vai colar com cola branca, mas você precisa fazer prensa. A gente depois vai fazer mais alguns vídeos sobre colas e daí a gente vai destrinchar esses assuntos um pouco mais. Mas é uma cola ótima. Então a gente fica, ah, mas cola branca, mas funciona super bem. É solvente, é água, é base água, então limpa a mãozinha com água, é muito fácil. E ela, como ela demora, né, o tempo de cura dela, então pra folha é interessante quando a área é muito grande, porque aí você consegue movimentar um pouco melhor. Não é uma coisa que você põe que nem a cola de contato, que é pra sempre. Então a cola branca é bom pra isso. A gente usava muito, mas aí vamos falar daqui a pouco dessas meninas. A pura é uma cola que não é muito conhecida, mas no meio dos marceneiros o pessoal gosta muito, né? É uma cola que ela é expansiva, então você coloca, ela vai expandir. Então depois tem que tomar cuidado com a limpeza, não pode ser num lugar que, tipo, vai ter frestinhas pra cola sair, porque vai manchar. Mas a gente já usou muito ela pra fazer suporte invisível. Então pra colar o suporte invisível, porque ela expande e ela deixa o suporte invisível muito fixo na prateleira. Então é muito legal. Ela tem um tempo de cura de 20 minutos só, então é bem legal mesmo. A gente gosta muito da cola pura. Mas ela quando dá a cura, ela fica esponjosa. Sim. Então por isso tem gente que às vezes fala, ah, vou usar a pura em algum espaço que ela não vai... Ela não vai... Sobrou espaço, né? Sei lá. Fiz um encaixe, eu tenho um buraco, eu quero tampar, quero preencher. Porque a Fê falou do suporte invisível, funciona. Mas se você fizer isso num encaixe, por exemplo, numa mesa, numa cadeira, com o movimento que o móvel faz, ela não vai aguentar. Ela não fica dura. Exatamente. Aí você tem que procurar... Ela impedra, né? Você tem que procurar coisas que realmente preenchem ou não fiquem porosas como fica a pura. Bom, próxima. Próxima. Vamos lá nessas amiguinhas nossas que usamos muito. Aqui a gente tem até três marcas diferentes pra mostrar que o mercado aí tem muita opção. Tem da Tecbond aqui, da Promabond e da Alma Super. São as colas cianoacrilato, né? Que a gente fala que é a Superbonder moveleira. É. Como ninguém fala cianoacrilato, eles botam cola instantânea. Cola instantânea. Adesivo instantâneo. Adesivo instantâneo pra ninguém. E tem outra. Muita gente pergunta pra gente, nessa daqui dá pra ver, tem uma numeração. Ai, mas qual que é o número? Ninguém precisa decorar esses números porque vem a aplicação, ó. Sim. Aqui é uma super fala. Madeiras, couros, plásticos, borrachas porcelanas e metais. Aqui também. Então assim, observe, não fala de vidro. Então fica a dica. É, então você procura, a Tecbond é um fabricante que tem muitos tipos, para muitos materiais, numerações diferentes. Então você vê a especificação técnica pro material. A gente usa muito no MDF. Muito, muito. É o maior uso. Então a gente vai falar mais isso sozinho. No vídeo. Sobre a cuidados, essa cola é séria. Sim. Aí vamos. Cola a sua madeira, vamos falar de marca, a Tecbond. Tecbond é há dois anos atrás, chegar numa loja e falar a Tecbond, ninguém entendia o que você estava falando. Ninguém conhecia, falava que eu era doida, que eu estava falando o nome errado. Agora tem em todos os lugares, todas as lojas, lá no gasômetro, que a gente vai, estão com a Tecbond. Tem vários tamanhos diferentes de tubo, então tem tubo desse tamanho, tem desse, tem assim de galão, tem até de galãozão mesmo, pra quem usa muito. É a melhor cola hoje em dia, né, do mercado pra madeira. Aqui falta uma. Falta. Desse jogo, porque a Tecbond é uma marca maior. Tem alguns, tem adesivo instantâneo. Tem. Tem, é, eles estão sempre lançando, eles investem muito. Tem até uma cola aqui. A Gross é a fabricante. Cola embaixo d'água, né? É. Enfim, o que a gente usa, a gente usa muito essas, porque existe a Tite 1, vocês também devem ser a 2 e essa é a 3. A 1 é vermelho, o rótulo. Só que a gente usa muito a branca. Sim. No lugar da 1. Também são base água, então, o grande lance é, ela tem uma cura parecida com a cola branca, ela é uma cola elástica, então ela é boa pra encaixe. O que você precisa prestar atenção, a gente vai falar um pouco delas também depois, é, tipo da madeira, densidade, dificuldade de colagem, aí você escolher um grau ou outro. Sim. Então, fique ligado que vão ter vídeos só dessas minotas. E aí vem elas, aqui são ambas colas de contato. Acorda, sapateiro, né? Não dá barato. Vamos lá, tá aqui, né? Vem agora escrito, 100 ou luol, pra vocês não se drogarem, gente. Não, diga, não as drogas. Por que a gente tem um spray aqui, a gente tem uma lata? A gente faz, tá pensando aqui, às vezes o pessoal esquece, e daí a gente usa muito a cola spray, pra espuma, né? Espuma no MDF, espuma na espuma, manta na espuma, até o tecido, às vezes a gente usa essa. Se é um tecido mais grosso. Aqui tem muito mais solvente do que aqui, por causa do aplicador. Isso também, a gente, quando for falar um pouco de cada cola, dependendo da aplicação, vou usar pincel, rolinho, pistola, você pode usar pistola pra aplicar cola, você tem que ter mais ou menos solvente. E aí essa, por ser aerosol, né? Spray, você precisa de mais solvente, igual quando a gente vai usar cola de contato na pistola, no compressor. Precisa botar muito solvente pra ela dissipar. Então, essa daqui a gente usa na tapeçaria, tem várias marcas também. Sim, tem muitas marcas. A gente já usou muito da Amazonas, que é uma cola muito boa. E na tapeçaria, como você vai revestir depois com grampo, a cola não é essencial, não precisa ficar fixo, não vai ficar fixo só com a cola. A cola é mais pra ajudar a etapa da montagem, pra espuma não mexer, pro tecido não mexer. Então, a marca também não influencia tanto. E também, entre as duas, dá uma diferença aí de tempo que você tem que esperar o solvente, né? Pra dar o contato. Porque elas têm essa característica, a gente não ia precisar mais, mas quando a gente usa cola de contato, a gente tem que esperar um pouco pra dar esse contato. Enfim, não vou ficar dando o doce. Vocês têm que se inscrever no nosso canal, e daí vocês vão acompanhar todos os vídeos que a gente vai trazer aqui sobre colas, todas elas, né? Vamos aí destrinchar esse... Universo. Esse universo das colas. Mas fiquem ligados aí, liguem o sininho, tudo isso que vocês já fizeram. Curtam esse vídeo. Curtam o vídeo. E escrevam aí comentários qual é a dúvida de cola que vocês têm pra gente poder responder e fazer outros vídeos pra vocês. Tá bom? Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Obrigado.